Agora indo para a segunda. A primeira escola a desfilar é a Mocidade Independente de Padre Miguel, em seu quarto desfile na posição. A escola nunca chegou a ir às campeãs nessa posição. Em 2010 ficou em sétimo lugar, a melhor colocação, e em 2014 ficou em nono, a pior colocação, nessa posição de desfile. A Mocidade busca se reerguer de um décimo primeiro lugar em 2023 e usa, para conseguir uma mudança de chave, o enredo Pede Caju que Dou, Pede Caju que Dá. Sobre a Fruta Caju, é o segundo enredo da escola sobre uma fruta. Em 1964, a escola falou sobre o cacho de banana. O carnavalesco é o Marcos Ferreira, em seu segundo desfile na escola. Em 2020, ele foi campeão do carnaval com o Tarcísio Zanon, na Verandouro. É o quarto desfile dele no especial. O mestre sala é o Diogo Jesus, que vai fazer seu sétimo desfile na Mocidade e seu oitavo como primeiro mestre sala do especial. Já a porta-bandeira é a Bruna Santos, cria da escola Mirim, que começou a desfilar na escola como primeira porta-bandeira em 2020. A comissão de frente é comandada por Paulo Pina, em seu segundo desfile no especial e na escola. O intérprete é o Zé Paulo Sierra, em seu nono desfile na Sapucaí e primeiro na Mocidade. A segunda da segunda é a Portela. A escola vai para seu quinto desfile nessa posição, sendo o terceiro seguido na mesma posição. Já conseguiu um quarto lugar em 2018 e um décimo lugar em 2023, na mesma posição de desfile. Assim, a escola quer dar a volta por cima do décimo lugar com o enredo Defeito de Cor, do livro de Ana Maria Gonçalves, que conta a história de Luísa Marim e seu filho, Luís Gama. A sinopse era uma carta de Luís Gama para sua mãe. Esse é o sétimo enredo da Portela, baseado em um livro ou um conto. A Portela já fez enredo sobre a Parábola do Filho Pródigo, Memória do Sargento de Milícias, Marco Naíma, a Fonte de Amores de Câmara Cascudo, a Pomba da Paz e Memórias para Servir à História do Reino do Brasil. Os carnavalescos são o Antônio Gonzaga, em sua estreia no Grupo Especial e na Portela, e o André Rodrigues, em seu segundo desfile no Especial e primeiro na Portela. A porta-bandeira é a Esquel, Georgia, em seu vigésimo primeiro desfile na Sapucaí e primeiro na Portela, após o hiato de um ano. O mestre sala é o Marlon Lamar, que começou em São Paulo e veio para o Rio a pedido de Lucinha Nobre, primeiro na Uníduos do Porta Pedra em 2017, depois foi para a Portela em 2018, e está lá desde então. Estando em seu sexto desfile na escola e no Especial. Os coreógrafos da comissão de frente são Léo Senna e Kelly Siqueira. Os dois começaram na escola em 2017 e voltaram para ela em 2022, fazendo assim seu quarto desfile na Sapucaí, no Especial e na Portela. O intérprete é o consagrado Gil Cinho, em seu décimo sexto desfile na Portela e décimo oitavo no Grupo Especial. Na terceira da segunda, vai esfilar a Vila Isabel, que repete a posição de 2023, e ficou em terceiro lugar, sendo a quarta vez nessa posição. Em 1994 e 1995, ficou com o nono lugar nessa posição. Em 2023, ficou em terceiro, a melhor colocação. O enredo é Guibala, a reedição de 1993, que na época galeritou em enredo e samba. O carnavalesco é o multicampeão Paulo Barros, campeão de 2010, 2012, 2014 e 2017. É seu quarto desfile na Vila Isabel e seu décimo nono desfile no Especial. A porta-bandeira é a Cristiane Caldas, que faz seu terceiro desfile na Vila e, aparentemente, décimo quinto carnaval no Especial. Confesso que tive dificuldade de achar a quantidade exata de desfiles que ela fez no Especial. Junto dela está Marcinho Siqueira, o mestre sala, que em 2014 estreou na União da Ilha, com ela, e está também no seu terceiro desfile na Vila e nono desfile no Especial. Na comissão de frente está Alex Neural e Márcio Jaú. Alex começou na escola em 2014 e ainda fez 18 e 23, sendo seu quarto desfile na escola e décimo no Especial. Márcio Jaú está em seu segundo desfile na Vila Isabel e quarto no Especial. O intérprete é o Tinga, em seu décimo sexto desfile pela Vila Isabel e décimo nono desfile no Grupo Especial. A quarta é a Estação Primeira de Mangueira, que vem de um quinto lugar de 2023. E esse ano vai desfilar nessa posição pela terceira vez. Em 1999 e 2012 ficou em sétimo lugar nessa mesma posição. O enredo é A Negra Voz do Amanhã, sobre a cantora Alcione. É a décima vez que a Mangueira homenageia um músico ou grupo musical. Já homenageou Vila Lobos, Braguinha, Chiquinha Gonzaga, Caine, Tom Jobim, Doces Bárbaros, Chico Buarque, Maria Bethânia, Jamelão e agora Alcione. A escola foi campeã quatro vezes com esse tipo de tema. Os carnavalescos são a dupla Guilherme Estevão e Anique. Pelo segundo ano seguido na Mangueira, Anique já tinha sido parte da comissão de carnaval da Tijuca por cinco anos. Então vai para o seu sétimo desfile no Especial. Já Guilherme Estevão está no seu segundo desfile no Especial e na Mangueira. A porta-bandeira é a Cíntia, em seu segundo ano no Especial e na Mangueira. E o mestre de sala é o Matheus Oliveiro e começou a ser primeiro mestre de sala em 2017. E já fez seis desfiles no carnaval com a Mangueira. Os coreógrafos da comissão de frente são Lucas Maciel, em seu segundo desfile no Especial e primeiro na Mangueira. E a Karina Dias, que vai fazer também o seu segundo desfile no Especial e primeiro na Mangueira. O intérprete é o Marquinho Arte Samba, junto ao Douglas Diniz. O Marquinho está na escola desde 2019, indo para o seu quinto desfile na escola. E é seu sétimo desfile no Grupo Especial. Já o Douglas Diniz está em seu segundo desfile na Mangueira e no Grupo Especial. A quinta é o Paraíso do Turuti, que vem de um oitavo lugar de 2023. Será a segunda vez que a escola vai desfilar nessa posição. Em 2019 também desfilou e ficou em oitavo lugar. O enredo é Glória ao Almirante Negro, que vai contar sobre a história de João Cândido e a Revolta da Chibata. O carnavalesco é o Jaque Vasconcelos, em seu nono desfile no Especial. Em 2018, com a Tuiuti, atingiu sua melhor campanha, com o vice-campeonato. Vai fazer seu sétimo desfile na escola. A escola é essa que ele subiu em 2016 e conseguiu o vice do Especial. A porta-bandeira é a Dandara Ventapani, em seu terceiro desfile pela escola e nono no Grupo Especial. Já seu parceiro Rafael Rodrigues também faz seu terceiro desfile na Tuiuti. E décimo nono no Grupo Especial. Os coreógrafos da comissão de frente são A Cláudia Mota e o Edifranque Alves. Será a primeira comissão de frente assinada pelo Edifranque. Já a Cláudia Mota tem seis desfiles no Grupo Especial. E está no seu segundo na Tuiuti. Como intérprete oficial, a escola tem Pichulé, em seu segundo ano no Especial e primeiro na Tuiuti. Encerrando o Carnaval Carioca, a Unidos do Viradouro. Vice-campeã de 2023, essa vai ser a quarta vez que a escola vai desfilar em quinto de segunda. E a quarta vez que vai encerrar o Carnaval. E a melhor colocação nessa posição foi exatamente em 2023, quando foi vice. O enredo é Arroba Boi Dão Bé, que vai falar sobre o culto aos vuduns, principalmente a Dã. O carnavalesco é o Tarcísio Zanon, campeão com Marcos Ferreira com a escola em 2020. Vai assinar seu quarto desfile na escola e quinto no Grupo Especial. A porta-bandeira é a experiente Ruth Alves, que faz seu par com Julinho Nascimento a cinco carnavais na Viradouro. Mas ela já tem 21 desfiles no Grupo Especial. Julinho Nascimento está em 29º desfile no Grupo Especial. E é seu oitavo desfile na Viradouro. Na comissão de frente está o casal Segredo, Priscila Mota e Rodrigo Nery. Caminhando para seu segundo desfile na Viradouro e 16º desfile no Grupo Especial. O intérprete é o experiente Wander Pires, em seu segundo ano na escola e seu 29º desfile no Grupo Especial. Assim, finalizo de comentar curiosidades e estatísticas para o Carnaval de 2024. Já que aqui você está com seu amigo, Andrei, que faz um conteúdo para vocês.